Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, mais um vídeo de kit aqui no canal, que eu sei que vocês adoram. E hoje eu vou desmembrar alguns kits do Boticário e modificar alguns kits, porque vocês me pedem muito ideias de kits do Boticário. E eu compro sempre esses produtos assim, ó, hidratante com body spray, pra montar kit. Então, por exemplo, eu tenho do Coffee, do Linda, tenho do Glamour, tudo assim, parzinho, pra montar kit. Mas hoje as ideias que eu quero trazer pra vocês são duas ideias. Na verdade é uma ideia, que vão ser vários kits. Desmembrar, sabe esses kits que vêm prontos da marca, assim? Eu vou desmembrar e montar vários kits separados assim, eu acho que vai ficar bem mais bonito, bem mais apresentável. Por exemplo, esse kit aqui do Men, faz tempasso que eu tenho ele aqui, eu ganhei, na verdade, esse kit da marca, né, naquele Ganhe Mais, e não vende, então eu vou colocar numa cesta que eu tenho certeza que vai chamar muita atenção. Eu comecei a perceber isso com esse kit aqui do Quasar. Na verdade, esse daqui eu ganhei também, algum pedido, mas eu fiquei um ano com esse kit parado aí, ninguém queria, ninguém queria, ninguém queria. Aí no dia dos namorados eu abri, montei uma cesta com ele, vendeu assim, ó, vendeu super rápido. Então assim, eu acho que esses kits não chamam tanta atenção. Eu gosto de ter esses kits prontos da marca, mas eu acho que na cesta fica muito mais bonito, e é isso que eu vou te mostrar hoje, tá bom? O que mais? Ah, e eu preciso mesmo montar kit, porque como vocês podem perceber, ó, essa quinta, sexta e hoje, que é sábado, eu vendi bastante kit, então eu até abri assim, ó, pra ocupar, sabe, as colmeias, porque realmente eu tô sem opção. Então, é, e eu, eu gosto, já falei pra vocês, eu tenho sempre presente de 25 reais, assim, ó, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, mas eu gosto de ter de várias opções, eu gosto de ter de 30, de 40, 50, 60, 70, sabe, pra conseguir atender o maior número de clientes possíveis. Então eu vou montar mais kit hoje, mais presente, pra começar a semana já bem abastecida. E é isso, eu espero que vocês gostem. Então se você viu aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e comenta aqui pra mim como que tá aí a sua preparação de kits. Eu falo que a gente vende kit o ano inteiro, mas a gente tem que se preparar também, porque Natal tá aí, gente, a gente piscou, chegou Natal, então já tem que começar a preparar. Você pode usar um exemplo seguinte, panetone. Os mercados já estão recheados de panetone. Eles estão vendendo panetone adoidado agora? Não, mas eles já deixam o panetone à mostra pra quando o cliente lembrar lá em dezembro que ele quer comer panetone, ele vai lembrar do mercado onde tinha e vai lá. A mesma coisa a gente com os presentes. Principalmente se você tem atendimento ao público, seja na sua casa ou na sua loja, você já precisa deixar os presentes expostos pra lá em dezembro, quando a sua cliente precisar de presente, ela vai lembrar que você tem e recorrer a você, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, então eu vou fazendo esse estilo de vlog que vocês gostam bastante, tá? Então, quais serão os kits que eu vou fazer? Eu vou desmembrar esse de ameixa, que faz tempo que eu tenho ele aqui. Esse daqui eu comprei, eu não ganhei. Faz um tempasso e não tá chamando a atenção, sabe? Eu mostro pras clientes, não chama a atenção, elas não gostam. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou montar uma cesta com ela, bem bonita e bem completa, ó. Vem a Necessaire, olha que linda que é a Necessaire. E dentro do Necessaire vem um body spray, um creme pras mãos de ameixa e o creme corporal. Então, vem todos esses produtos, eu posso colocar na cesta. Eu poderia até colocar o hidratante de 400ml e fazer uma mega cesta, tipo, o hidratante de 400ml com body spray e a miniatura e a Necessaire com o hidratante. Eu poderia colocar um sabonete vermelho da Natura, que é o que eu tenho aqui, e poderia montar dois kits diferentes, sabe? Eu só não vou fazer isso, porque eu só tenho um hidratante de ameixa. E a ameixa sai bastante, sabe? Então, aí eu ia ter que ficar desmontando o laço, enfim. Eu vou fazer desse jeito, desmontando os kits mesmo, até pra mostrar pra vocês que a gente consegue fazer dessa forma, tá bom? Então, ó, vai ficar bem bonito, né? Então, eu vou desmembrar esse kit, vou desmembrar o do MEN. Então, agora, bora lá montar aqui esse presente. Eu gosto de usar a ceda vermelha, vocês já estão carecas de saber, mas eu acho que eu vou usar essa ceda aqui, ó, que é uma ceda branca do Boticário, que eu acho que vai... Bom, se bem que aí pro MEN eu não vou ter, eu vou ter que usar azul. Não, essa daqui eu vou usar pra essa. Eu vou usar vermelho mesmo aqui, e tá tudo bem. Vai ficar tudo vermelho, eu acho lindo. Inclusive, ontem, gente, eu montei um kit de uma cliente, que ela veio aqui e a gente montou na hora um kit que ela queria, do humor, tudo vermelho, do humor, sabe? Com os itens daquele kit desmembrado. Nossa, ficou coisa mais linda. Tudo vermelho, sabe? Então, vai tudo vermelho hoje também. Então, vai a ceda, a necessaire. Agora, a necessaire, ela não vai ficar em pé, mas a hora que a gente colocar o saco, ela vai dar uma... uma enchida. E aí, os produtos... Assim. Olha só, gente. Olha a diferença de apresentação. Nossa, agora vai... Esse kit vai sair rapidão, vocês vão ver. Eu vou contar pra vocês depois. Lá no Instagram. Então, me sigam lá. Arroba Camila.maira. Olha só. Agora chama atenção do que tava naquele kit assim. Agora tá chamando bem mais a atenção, né? Com o laço vermelho. Ai, vai ficar lindo, 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 lindo. Vou usar o saco transparente do tamanho... 35 por 58, tá? Eu vou usar esse que é todo transparente. Peraí, que caiu tudo. Peraí, que caiu tudo. Ah, esqueci do meu cartãozinho. Peraí, eu vou pegar. Ó. Aí eu sempre coloco o meu cartãozinho assim, no kit. Ai, que lindo. Aí eu só vou ajeitando o saco assim, pra ele ficar o mais lisinho possível. Aqui na frente. E aí, ó. O tchan. Um laço vermelho bem bonito. Laço bola. Já tem vídeo ensinando, tá, gente? Ao fazer laço bola aqui no canal. E vocês sempre me pedem indicação de lugares pra comprar fita. Eu comprei algumas na Shopee. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês comprarem por lá também as fitas. E o que eu falo pra vocês sempre, gente, é utilizarem o Cuponomia, né? Quando vocês forem comprar na internet qualquer coisa, sempre utilizar o Cuponomia. Por quê? O Cuponomia, ele é uma plataforma de cashback online. Ou seja, ele devolve parte do dinheiro da sua compra. Então é maravilhoso. Porque você compra com desconto e ainda consegue o cashback, que é dinheiro de volta, né? Aí, utilizando o link que tá aqui na descrição do vídeo, você já garante 5 reais na sua carteira. Então é maravilhoso, tá? Eu sempre indico o Cuponomia pra vocês, porque realmente faz... É assim, é renda extra, né, gente? E tudo que é renda extra, a gente tem que aproveitar. Agora, eu sempre venho aqui, ó, com o durex e dou o acabamento aqui na lateral da cesta, ó. Pra não ficar essa ponta, tá vendo? Aí é só você vir aqui, ó, com um pedaço de durex e jogar pra trás, que aí fica bem certinho o saco, tá? Aí eu arrumo sempre, dou uma esticadinha pra ele ficar bem bonito. E, ai, que lindo, gente! Aí, a única coisa que eu não gosto é porque, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fica bastante saco pra cima, sabe? Aí eu venho e corto, porque senão fica muito grande pra cima, eu não acho legal. Então eu dou uma cortada assim, ó, que aí fica mais certinho, tá vendo? Ai, gente, eu amei esse kit! Amei, 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 tá? Eu sei que vocês vão me perguntar sobre valores, né? Deixa eu pegar uma revista aqui do Boticário, pra eu ver quanto que é esse kit. Ó, esse kit custa R$75,00. Eu cobro R$10,00 por essa cesta pequena. A cesta grande eu cobro R$15,00. Essa eu cobro R$10,00. R$10,00 cobre o custo da cesta, da seda, do laço e do saco. E ainda sobra uma margem aí pra minha mão de obra, que é o meu trabalho em montar essa cesta. Tá? Então é esse o valor que eu cobro. Na verdade, eu sei que vocês vão me perguntar da cesta, a cesta eu compro na casa do sachê, já tem vídeo aqui no canal, e aumentou pra caramba o valor dessa cesta, sabe? Antes eu pagava mais em conta, agora eu tô pagando um pouco mais caro, que eles aumentaram o valor. Então eu acho que eu vou ter que aumentar pra R$12,00, tá? Eu vou ter que levantar os custos ainda certinho, mas pode ser que eu tenha que aumentar o custo da cesta montada dessa média pra R$12,00. Manter a pequena por R$10,00, a grande por R$15,00 e essa por R$12,00, tá? Vamos acompanhando. Então como o kit eu paguei R$85,00, na verdade eu paguei mais barato, né, que R$75,00, porque eu comprei na promoção. Então eu já tô logrando aí bem mais do que R$15,00, porque comprei na promoção. Então eu só adiciono o valor da cesta montada, que no caso é R$10,00. Então esse kit vai custar R$85,00. Cara, R$85,00 um kit do Boticário, que vem quatro produtos, tá um preço ótimo, né? Fala a verdade. Agora eu vou montar o da linha MEN, tá? Eu vou montar e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, eu tava montando, aí eu resolvi mostrar pra vocês. Eu abri a caixa, ó, tá vendo? Eu abri a caixa e aí eu peguei o fundo verde, ó, esse aqui é a lateral. Aí eu peguei o fundo verde e coloquei aqui, ó, pra fazer um fundo na cesta e ela aparecer mais cheia. Porque os produtos são em miniaturas, tá vendo? Ó, aí fica assim. E aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais essa parte da caixa aqui, que é essa tampa, vou dobrar. Vou colocar embaixo da seda pra dar volume. E aí os produtos ficarem mais altos. Tá vendo? Só que aí, como os produtos são pequenos, eles vão ficar meio que dançando. Vou ver o que eu vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, gente, o que que eu fiz? Eu recortei a caixa, tanto a parte de trás quanto a parte de frente e coloquei na cesta, porque a caixa inteira não ia caber, é, coloquei mais papel aqui embaixo pros produtos ficarem mais altos e o perfume, tá vendo? Eu colei com fita adesiva na caixa pra ele ficar em pé, porque senão ele ia ficar dançando aqui e não ia dar certo. Então eu gostei, gostei bastante do jeito que ficou. Tenho certeza que agora vai chamar muito mais atenção, né? E aí eu vou usar esse laço verde, ó. Eu até comprei uma fita verde clara que combinaria super com esse kit. Mas hoje a que eu tenho é a verde, então vamos usar a verde, né? Que é o que eu sempre falo pra vocês. Faça do jeito que você tem, com o que você tem. Depois a gente vai incrementando, né? Tem várias coisas que eu quero comprar, tipo assim, de equipamento, de material, sabe? Pra otimizar, assim, a minha produção de kits. Mas, como sempre, de pouquinho em pouquinho, né? Ui, isso daqui não prendeu. Tcharam! Ai, gente, amei. Amei esse kit. Aí, como sempre, eu vim aqui, ó. E vou erguendo aqui o plástico pra ele ficar bem retinho. Tiro o excesso. E vamos lá de valor, né? Deixa eu ver quanto é esse kit. E vamos lá de valor, né? Ó, esse kit também é R$74,90, então o preço dele vai ser R$84,90, tá? Eu já ia ter colocado R$85,90 direto, mas tudo bem. Então, temos o segundo kit. E essas foram as ideias de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessas duas dicas de desmembrar os kits, né? Transformar os kits do Boticário. Se vocês quiserem que eu faça mais, é só deixar aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá bom? Um super beijo. E tchau! Tchau!